No programa de hoje você confere o perfil de Fátima Mesquita, o especial Casa Cor e a Mostra Época 2011. Não sai daí, o programa está só começando! A EletroLite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás, sinônimo de confiança e segurança. Materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. EletroLite, Avenida Independência Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. EletroLite, Avenida Independência Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. Olá, isso é começando mais um programa de casa. Confira agora o perfil de Fátima Mesquita. Perfil, apoio cultural, Atenas, móveis e decorações. Eu sou Fátima Mesquita, designer de interiores e faço parte do escritório Scala Design, que nós somos três sócias. Eu trabalho na área de designer já tem 30 e poucos anos. Eu fui uma das primeiras profissionais que surgiu em Goiânia. Eu acho que é uma profissão que é um desafio, porque você tem que transformar o sonho do cliente em realidade. Então, a cada cliente é um desafio diferente, porque as necessidades também são diferentes. Então, isso é só apaixonada, vencer os desafios. Scala Design surgiu há 10 anos, porque nós somos três amigas e estamos realizadas com essa parceria, porque rendeu muitos frutos e achamos que o que uma faltava, a outra acrescentou. O nosso forte é a área residencial e comercial, mas mais residencial. Ah, participamos já de várias, né? Casa Cor, já participamos de três Casa Cor Brasília, já participamos de Mostra Morar Mais, Mostra Época, Mostra Artefato, Mostra Sacaro, então já participamos de bastante Mostra. A premiação, nós já fomos premiados pelo Núcleo Goiânia de Decoração, na quarta edição que foi lançado esse projeto, já ganhamos as quatro vezes. Nosso trabalho foi publicado na revista Casa Com K Nacional e ganhamos também um prêmio da Porto Belo Shopping, por vendecimento e também o livro da Luxar Flex, que é decoração de janelas, cinco vezes já. Ah, nós nunca fizemos o boate, eu gostaria de fazer. Ah, uma soma, uma soma maravilhosa que acrescenta muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Interpretar o que o cliente deseja em sua casa é realizar o sonho dele. Oscar Niemeyer, sem dúvida. Eu sou uma pessoa alegre, descontraída e gosto de me sentir próxima ao cliente, para que ele tenha liberdade de colocar as suas necessidades e procure interpretar no projeto toda essa vontade do cliente para que ele fique feliz na sua casa. Eu quero agradecer aqui o programa de casa pela oportunidade que me foi dada. Para quem não teve oportunidade de ir à Casa Cor, a Casa Cor veio até você. Especial Casa Cor 2011 Apoio Cultural Armazém da Decoração Olá, meu nome é Eliane Mendonça, eu sou arquiteta e estou aqui na Casa Cor para apresentar para vocês o meu projeto. Ele chama-se Laude da Família e foi concebido para o lazer e aconchego da família. Aqui nós temos um mobiliário moderno, contemporâneo, mas que é aliado à simplicidade. E as peças são peças desenhadas, mas que traduzem um aconchego para toda a família. Os tons são claros, são tons pastéis, como o marfim, o branco e tudo isso foi aliado ao uso da madeira natural. Nós temos também um grande painel em mármore cimentício, que é uma novidade, um lançamento aqui para a Casa Cor, que foi integrado ao meu projeto. A iluminação é indireta, cênica e focada em alguns objetos de decoração. E como destaque do meu projeto, nós temos uma pendente holandesa, que é lançamento aqui na Casa Cor e lançamento nacionalmente. Também nós temos umas poltronas em aço escovado, juntamente com um aparador em aço escovado, que faz esse contraste com o uso da madeira natural. Olá, eu sou arquiteto Alaciana Taquari, especialista em gestão e gerenciamento de obras, especialista em planejamento e design de interiores. O meu ambiente na Casa Cor, Goiás 2011, é a cozinha gourmet. A gente dividiu a cozinha em duas partes, conforme o espaço físico que nos foi disponibilizado. Então nós temos a parte da coxão e a parte da degustação. A parte da coxão é um ambiente mais minimalista. Já na parte da degustação, a gente equilibrou essa frieza do minimalismo da parte da coxão. Já temos presente a madeira no teto e no chão, que dá um aconchego, contrapondo. E a gente fez nesse ambiente uma homenagem ao cerrado brasileiro, que está tão devastado. A gente utilizou a árvore do piqui, com o fruto que é tão presente na nossa culinária, o piqui. Então a gente usou esses elementos da natureza como obra de arte dentro da cozinha. Na parte do mobiliário, a escolha foi por mobiliário que falasse por si só, para evitar os excessos de adorno. Temos um cantinho de leitura também, com duas poltronas brancas e um cantinho de descanso. A inovação que nós temos no ambiente é a coifa da Eletromec, uma coifa embutida. Temos também como lançamento a TV em espelho e esse é o nosso ambiente. Um ambiente minimalista, mas não frio pela presença dos elementos da natureza. Um ambiente aconchegante, sem excesso de adornos, exatamente o necessário. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri